Eu quero ver como é que é, cadê o grito das mulheres? E esse pestão, cadê o grito dos piãs? Eu quero ver como é que é, cadê o grito das mulheres? Eu quero ver como é que é, cadê o grito dos piãs? Gosta de diversão, levando o pé, faz um tropeito e bate na palma da mão Enquentei um compromisso, desengana, larga, diz E entender a emoção, eu quero ver como é que é, cadê o grito das mulheres? A sacudir esse pestão, cadê o grito dos piãs? Eu quero ver como é que é, cadê o grito das mulheres? A sacudir esse pestão, cadê o grito dos piãs? Vamos botar fogo nessa festa A tristeza que não tem lugar Essa é a galera da folia, é o clima que arrepia Ai, o que importa, paqueta, eu quero ver como é que é, cadê o grito das mulheres? A sacudir esse pestão, cadê o grito dos piãs? Eu quero ver como é que é, cadê o grito das mulheres? A sacudir esse pestão, cadê o grito dos piãs? Vamos botar fogo nessa festa A tristeza que não tem lugar Essa é a galera da folia, é o clima que arrepia A arrepia e volta pra quebrar Eu quero ver como é que é, cadê o grito das mulheres? A sacudir esse pestão, cadê o grito dos piãs? Eu quero ver como é que é, cadê o grito das mulheres? A sacudir esse pestão, cadê o grito dos piãs? Você deve ser como é o grito das mulheres? Você deve ser o grito da фильra, cadê É o grito dos piãs? Vai ser o grito dos piãs? Eu proprio o grito dos piãs! Eu quero ver como é que é